. 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 Agora? Quando quiser Passou o vermelho agora pra caralho, vamos! Calma, calma! Vambora, quase dois toques agora Vambora, porra Nada aqui, ó! Vamos embora, vamos embora Quanto mais? Vamos, defina! Defina jogada Vem se não caminhar, vai! Vem, desculpa! Isso, vamos! Vem aqui, mano! Vem aqui, mano! Boa bola! Vem aqui, mano! Boa bola! Dois André, ó! Padrão, bolinha, caixa! Boa, Tomás! Boa, Tomás! Define! Define! Vira novo! Boa, Adriano! Boa! Boa, Adriano! Boa! Boa! Ei, defesa aqui! Boa! 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 Valeu, valeu, valeu! Marcação agora, pô! Boa! 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 Valeu, valeu, Murat! Isso! Boa!